Fala turma, professor Samuel Doria, mais uma vez falando de matemática com vocês. E aí, tudo bem com vocês? Então gente, chegamos em nossa vigésima primeira aula dessa maratona de estudos. É um prazer imenso nos reencontrar mais uma vez. Espero que estejam todos bem, graças a Deus estou bem, e por isso estamos aqui para estudarmos mais uma aula de matemática. Então gente, em nossa vigésima primeira aula de matemática, nosso componente curricular, matemática. Essa aula tem como público-alvo vocês alunos do sétimo ano do ensino fundamental. Nessa aula de hoje, nós iremos falar de divisão com números racionais. Encontra-se na página 110 do livro didático de vocês. Então, nós já vimos a reta dos racionais, nós já vimos módulo e valor absoluto de um número racional, nós já comparamos números racionais, nós já somamos e subtraímos números racionais, já multiplicamos números racionais, agora nós vamos dividir números racionais. Então, o objetivo dessa aula é compreender o método de divisão e seus fatores com os números racionais, fracionários, positivos e negativos. Ou seja, nós iremos abordar a divisão de números racionais, escritos da forma de fração, onde eles podem ser positivos ou negativos. Então, para nós iniciarmos nossa aula, nós vamos entender o seguinte, observe as frações abaixo e faça o que se pede. Olha, encontre duas que sejam equivalentes, escolha duas frações e multiplique. Em seguida, responda quais passos devem seguir para simplificar frações. E para multiplicá-las, essas regras variam entre frações positivas e negativas? Então, preste atenção. Nós temos a fração menos 5,5, a fração menos 1,5, a fração 1,5, a fração 4 terços e a fração menos 2,4. Ele quer que nós encontremos aqui duas frações que sejam equivalentes. Gente, o que são frações equivalentes? São frações que representam as mesmas partes de um inteiro, mas que elas são escritas com numeradores e denominadores diferentes. Então, analisando aqui, nós temos duas frações fáceis de identificá-las como equivalentes. Olha, a fração menos 2,4 e a fração menos 1,5, elas são frações equivalentes entre si. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, por que a fração 1,5 é assim? O numerador indica quantas partes do inteiro foi retirada. O denominador indica quantas partes do inteiro foi dividido. Na fração menos 1,5, o denominador foi dividido em duas partes, dessas duas retiraram uma. Lembre, é negativa. Na fração menos 2,4, o denominador é 4, o inteiro foi dividido em quatro partes iguais. Dessas quatro, retiramos duas. Então, nós estamos dizendo que retiramos também metade desse inteiro. Portanto, gente, se nas duas frações, elas representam a mesma quantidade retirada de um inteiro, menos 1,5 e menos 2,4 são duas frações equivalentes entre si. Aí, ela está dizendo o seguinte, Em seguida, responda. Então, no item 1, em que ele pede, encontre duas frações que sejam equivalentes, menos 1,5 e menos 2,4 são duas frações equivalentes. Depois, ele pede, escolha duas frações e multiplique. Nós podemos multiplicar duas frações aqui normais. Por exemplo, menos 2,4 multiplicado por 4,3 é simples. Multiplicamos 2 vezes 4 é 8, 3 vezes 4 é 12, fica 8,12 avos. Como nós temos apenas um sinal negativo, fica negativo. O que ele quer saber? Quais passos devem seguir para multiplicar frações? E aí, a fração 4,12 avos, e aí, a fração 8,12 avos, ela pode ser simplificada. Como que nós simplificamos frações? Procuramos um número inteiro, que é dividido a numerador e denominador ao mesmo tempo, até nós chegarmos em uma fração que não pode ser dividida mais numerador e denominador pelo mesmo número. Aí, redutivo. Aí, ele diz. Em seguida, responda. Quais passos devem seguir para simplificar frações? Falamos agora. Procuramos um número inteiro para dividir numerador e denominador ao mesmo tempo. E para multiplicá-las? Para multiplicar é simples. Multiplicamos numerador por numerador e denominador por denominador. Ele quer saber. Essas regras variam entre frações negativas e positivas? Não. Para você simplificar a fração, não importa se ela é positiva ou negativa. Para você multiplicar duas frações, não importa se ela é positiva ou negativa. é o mesmo critério que você usa tanto na positiva quanto na negativa para simplificar, tanto na positiva quanto na negativa para multiplicar. Agora, o resultado, se vai ser positivo ou negativo, vai depender dos sinais. Então, aí agora, presta atenção. Com base nas conclusões vistas na última atividade, preencha os quadros abaixo de forma que as operações fiquem com o resultado correto. Mas, atenção, os resultados estão simplificados. Olha, ele está dizendo aqui que multiplicou a fração 2 terços por uma outra fração. O resultado foi 4 terços. Negativo. Ele quer saber quais números ele usou aqui para fazer essa multiplicação. Então, agora nós vamos falar de divisão. Olha, agora pensando nos resultados que você obteve na atividade anterior, resolva as operações abaixo. Simplifique os resultados e escreva um parágrafo explicando como dividir frações positivas ou negativas. Nós vamos aqui resolver e vamos ver quais foram as habilidades usadas para dividir. Então, primeiro nós temos menos 4 terços dividido por 2 terços. Depois nós temos 7 nonos dividido por 2 terços. Olha, aqui é uma fração negativa dividida por uma fração positiva. Aqui são duas frações positivas divididas entre si. Aqui nós temos duas frações negativas divididas entre si. Uma negativa e uma positiva divididas entre si. E aí, vamos fazer essas divisões para que nós possamos aprender as habilidades das divisões de frações e as habilidades em relação aos sinais dessas frações. Então, resolvendo, nós temos a primeira que nós tínhamos para solucionar é uma divisão entre 4 terços dividido por 2 terços. menos 4 terços, uma fração negativa, dividido por 2 terços, uma fração positiva. Olha, 4 pode ser dividido por 2? Pode. 4 dividido por 2? Dá 2. 3 pode ser dividido por 3? Pode. 3 dividido por 3? Dá 1. Tendo apenas um sinal negativo, o resultado é negativo. Portanto, quando eu divido 4 terços por 2 terços, eu encontro 2 inteiros. 2 com denominado a 1 é 2 inteiro. Se eu quiser, eu retiro o denominado a 1 e fica só menos 2. Depois, nós temos 7 e 9 dividido por 2 terços. Duas frações positivas divididas entre si. 7 não pode ser dividido por 2, o resultado não é um número inteiro. e 9 pode ser dividido por 3. Mas, nesse caso, preste atenção, quando as frações numeradores e denominadores não são divisíveis entre si, a gente faz uma inversão. Então, aí nesse caso, como numeradores não podem ser divididos entre si, vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar o numerador dessa fração e multiplicar pelo denominador dessa. Olha, 7 vezes 3 dá 21. Numerador do resultado. pegar o denominador dessa fração e multiplicar pelo numerador desse daqui. 9 vezes 2 dá 18. Então, agora o que eu vou fazer? Simplificar. Se eu quiser, é opcional. Então, 21 pode ser simplificado? Pode. Eu vou dividir ele por quanto? Por 3. 21 dividido por 3 dá 7. Mas, preste atenção. 3 divide também o 18? Divide. 18 dividido por 3 dá 6. Portanto, de forma simplificada, a divisão de 7 e 9 por 2 terços dá 7 e 6. Duas frações positivas, resultado positivo. Então, todas as vezes que vocês forem dividir duas frações onde numeradores ou denominadores não são divisíveis entre si, multiplica o numerador da primeira com o denominador da segunda. O denominador da primeira com o numerador da segunda. depois nós tínhamos menos 2 quinto dividido por menos 2 terços. Duas frações negativas. Já sabemos. O resultado é positivo. Então, 2 dividido por 2 pode? Pode. Mas 5 pode ser dividido por 3? Não. O resultado não é o número inteiro. Vamos fazer da mesma forma. Multiplicar 5 vezes 2 dá 10 e 2 vezes 3 dá 6. Então, nós passamos a encontrar 6 décimos. Positivo porque nós temos dois sinais negativos em uma divisão. Então, 6 décimos é o resultado. Eu posso simplificar? Pode. 6 vai ser dividido por 2 eu encontro 3 e 10 também dividido por 2 eu encontro 5. 3 quintos é o resultado dessa divisão. Então, eu dividi menos 2 quintos com menos 2 terços encontrei mais 6 décimos simplifiquei e fiquei com 3 quintos. E aí, por último, nós temos menos 10 21 avos dividido por 2 terços uma negativa e uma positiva. Já sei. O resultado é negativo. Apenas um sinal negativo em uma divisão. 10 pode ser dividido por 2? Pode. Dá 5. 21 pode ser dividido por 3? Pode. Dá 7. Então, já terminei a minha divisão. Gente, preste atenção. em uma divisão entre dois números racionais escritos sob forma de fração. Se os numeradores puderem ser divididos entre si, você divide de forma automática. Mas, primeiro, tem que analisar. Numeradores e denominadores podem ser divididos entre si. Se o numerador puder e o denominador não, aí você já não pode efetuar a divisão de forma direta. Fazemos como? multiplicamos numerador vezes denominador em contra numerador. Denominador vezes numerador em contra denominador. E os sinais nós já trabalhamos desde os números inteiros. Se for dois sinais negativos, resultado positivo. Se for um sinal negativo, resultado negativo. Ou seja, melhorando. Se for quantidade de sinais negativos pares, resultado positivo. Se for quantidade ímpares, resultado negativo. Então, não esqueça de solucionar o probleminha proposto envolvendo a multiplicação. Outra coisa, gente, nessa aula, 21ª aula, nós vamos fazer a primeira avaliação online. Nós não fizemos ainda uma avaliaçãozinha. Já estudamos 20 aulas com essa 21 e não fizemos nenhuma avaliaçãozinha. Aí, nessa 21ª aula, nós vamos fazer. Portanto, lá nos formulários que vocês recebiam o link com o desafio, nessa aula é uma avaliação. É uma avaliação simples, pequena, no máximo 8 questões. E aí, depois eu vou enviar o gabarito para as suas coordenadoras e você vai saber quantas questões acertou. Espero que todos vocês estudem, analisem, não chute as respostas, analise direitinho. Se tiver dúvida, veja o slide e não deixe de resolver essa avaliaçãozinha. Ela vai ser importante para nós. Então, um forte abraço e até o próximo encontro. Tchau, Legenda Adriana Zanotto